O que foi, mano? O Nuno, cala a boca. Vai pra caldo jogo, arrombado. O U, vai QI, mano. Tá sem caldo jogo. É o Itex aqui, Waze. RK. Dá bala no animal. Dei 3 de 50. Marreu mais um da RK. Visão, visão. Visão de onde tem cara. Já foi, já foi. Eram dois squad, mano. Cadê o outro? Tô dando teu retorno, Bate. Tô dando teu retorno. Tô dando meu retorno como assim? Tua va não tá saindo no jogo, não, mano. Mano, não tem o que fazer, mano. Vai ter que jogar por aqui mesmo. Eu sei que tô dando teu retorno aqui pros caras. Os caras tão te escutando pelo Discord. Tá me escutando pelo Discord? Vou tentar te montar lá. Vê se tu vai sair só. Eu já dou o squad já. Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo no jogo. Tamo, 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 tamo. Vamos tá. Boa, boa. Boa sorte. Boa, boa. Boa sorte. É nosso. É nosso. Vamos que já foi um squad, família. Matou todos? Não, faltou um. Não caiu direto o que eu matei. O cara correu lá pra esqui. Eu vi ele subindo, só que não tinha como eu nem ir pegar. Primeira partidinha da Liga das Estrela 3, família. Vamos que vamos. Hashtag é gobe4. Eu tô de colete de 0. Sem colete, sem capa, sem kit. Tô de colete de 4, capa 2, tem um capa 2 na garagem. Tô de SCAR já. 1 capa 3 então, já é? Pode passar, tem MP40. Um squad já te pego, eu tiro eles com o SCAR direto, mano. Eu acho que isso foi o SCAR, dá pra nós ver. Mano, tô cheio de bala de SMG, alguém tá precisando? Tem muita bala de SMG aqui. Eu tô sem MP40. 134 bala. Outro SCAR aqui, ó. SCAR garagem, SCAR garagem. O padrador pingolão. Vou pegar essa SCAR da garagem. Vai lá, galera, vai lá. Pô, eu achei que tinha caído mal pra caralho, P90 aqui, mano. Mas esse cara caiu pior que eu, ó. Tô sem kit, tem kit, Johnny? Outro é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui no galpão. Joga aí, Johnny. Um joga um aí, pelo menos. Joga aí com você, velho. Soltei aqui, Pac. Qual galpão? O primeiro galpão aqui, mano. Esse aqui na minha frente aqui, alto. Ih, deixa esse cartucho aí. Meu MP. O cara da Nog matou o cara da Jules. Tranquilo. Tamo bem até agora, mano. Eu matei um, o Fak matou um, o Johnny matou um. Foi isso? Três kills? Ô, Pac, fica comigo, Pac. Aham. Vou ficar contigo. Vamos descer, rapaz. Vamos descer. Blindador aqui, blindador aqui. Quem tiver colete pode falar, mano. Tô de colete quatro já. Já brinda pro branco já. Tá colete o quê, alto? Um. Onde tem, onde tem SCARLAT? Tá colete três, alto? Brinda pro quatro aqui, ó. Não, upa tu, Fak. Upa, 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 upa aqui. Eu colete um, porra. Upa, porra. Tô sem colete ainda. Upa por dois, velho? Ah, mais fácil do que ficar... Ah, upa tu então, mano. Vai lá, upa pro quatro. Só que colete quatro ataca menos que colete três, mano. Não vale lança. Não vale lança, porra. Upa aí em cima e já upa aqui embaixo, mano. Tô sem colete ainda. Tô sem colete sem capa. Colete dois aqui, ó. Aí. Aí, velho, já upa com três já, pô. Vou pro três aí embaixo. Aí, colete dois e capa três, tá, Mac? Tem capa dois? Tem capa dois? Não, tá sem capa. Qual foi? Auto boot já tá de colete três. Upei pro três também. Tô bem, tô bem. Vou pegar o cogumelão aqui. Kit, vamos dividir. Tô com dois. Tô com quatro. Quatro. De tu, fuck. Vou dar um pro auto boot e ele me dá dois. Capa dois aqui, ó. Colete dois, colete dois. Já blendei, já era. Tá, Mac, tá, Mac. Me dá dois kits alto. Bola. Munição de SMG, alguém quer? Achei dois kits. Tô com quatro kits agora. Munição de SMG, alguém quer? Gelo, 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 gelo. Alguém, gelo. Não tenho. Tenho três. Joga um. Joga dois, já. Tô sem gel também. Vou pegar o cogumelão aqui, fuck. Scar? Quer dar mais preto aqui nessa tenda aqui na frente? Antes de... Tem Scar aqui dentro. Vou dar uma olhada aqui, rapaziada. Aqui na tenda aqui na frente. Tem um gel, qualquer coisa, taca o gel. Tô descendo aqui, ó. Vou lutear esses treinos. Não, não, não. Desce não, desce não. Mantém, mantém, mantém. Mantém em cima. Vem alto. Johnny, vai jogar de preciso ou tá de padrão? Vem alto, vem alto. O Tete cara aí já era, mano. Tô subindo. Aqui tem muito loot, viado. Calma, mano. Mas o Tete cara aí é... Depois nós desce geral junto. Vou brindar o colete por três aqui, tá? Deixa o kit, Johnny. O que é o kit? Passou e nem vê. Aquele ali? Ah, eu vi, eu vi, mãe. Tô chegando, tô chegando. É, Johnny, vai jogar de preciso ou de padrão? Preciso. Toma, 4x, então. Pô, meu, eu tava jogando bem pra caralho de padrão, papai. Mano, vai de tu. O que tu se garante é melhor, mano. Já achei minha MP já. 4x aí. Tamo bem. Mate safe. Quer mira tênica? Não, eu tô de... Não me jogou por nada. Calma, Bac. Vamos o field. Bora field, bora field. Vocês não vai querer lootar ali pra baixo não, velho? Ah, tá safe, ó. Por colo, direita, retão, passa igual. Passa igual, passa igual. Olha, é safe, olha safe. Vocês que sabem, mano. Ou vai field, full direita, tá ligado? Só foi um squad lá pra cima. Ou a gente vai Brasília, mano. Ou então a gente faz a calda do alto, mano. É, looting aqui embaixo, atravessa e vai lá pro golfe. Vocês que sabem. Pensa rápido aí. Bora, só puxar. Puxa logo, rápido. Vai por cima mesmo. Não vou puxar essa merda não. Vai por cima mesmo. Johnny, você tem que ser útil e não pode cair, Johnny. É, por isso que eu voltei. Caralho, você fala a mesma coisa, cara. Toda vez... Pô, tem que comunicar, tem que entender, velho. Ah, mas... Já passaram aqui, já. Já passaram aqui. Aham, delay, pô. Delay, delay. Field desbate. Aham, field. Field desbate. Vai fechar pra cá, mano. Vai fechar pra cá, delay. Eu tô achando que vai fechar aqui, ó. Ou senão vai fechar aqui na casa da praia, mano. Essa aqui não vai dar pra gente pegar meio que isso aí, filha. Eu fechei a casa da praia. Quer pegar o Visu aqui no trailer? Você tem upador? Relaxa. Upador não, esquipinho. Upador não, esquipinho. Upador não, esquipinho. Brinda pro 4 aí, quem quer. Já tá com o colete. Você tá com o colete o quê, Fábio? Colete, Johnny. 3. Colete 4. Opa, pro 4, tá. Deixa o Johnny brindar pro branco, mano. É preciso. Vai, brinda, Johnny. Vai, brinda. Não, tinha que ser o contrário. Não sei se tem que pegar meu colete. É o que o rush é o kitinho. É, então. Upa aí, Fábio. Aí, quem tá de qualão? Vem dar não, vem dar não, Johnny. Upa, Fábio. Upa, Fábio. Upa, Fábio. Ó, o kit aqui, ó. Quem de vocês tá de qualão, mano? Mano, não lutearam, eu. Não lutearam, mano. O Battlefield. Tô ligado. Aí, Fábio, tem kit aqui. Pega o kit aqui, ó. Tô ligado. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, esquipinho. Esperar os caras que vai descer. Vem, vem rápido, vem rápido. Tô chegando. Tu acha que já vi o cara lá de cima, Fábio? Eles não são burros tão burros assim, não. Eu acho. Vem, vem. Alguém, Zaro, gelo. Ó. Tô com um, tá ligado. Peguei kit. Ah, o Battlefield não tá luteado. Acabei de achar a coronha 3. Acabei de achar gelo, por isso que eu perguntei. Ó, estoque 3 aqui, ó. Tem alguém sem? Eu tô sem. Na casa aqui, ó. Mais kit. Aí, se alguém de vocês tiver mochila 3, deixa pra mim, viado. Tô de mochila 3? Pô, tá sem paloma por quê, cara? Explica. Sem paloma por quê, claro. Eu coloquei Maxime Endro. Porra, aí tu marolou. Apesar que o campeonato é difícil de ficar com munição pra caralho. Vou te falar, eu acho que vai ter o ocupador do trailer ali, família. O que que vocês acham? Falei que era a casa da praia? Casa da praia? Fudeu na sacau. Nós tínhamos... Mano. E aí que nós tínhamos que ir full direito, lá por cima. Nós tínhamos que ir full direito, lá por cima, viado. Bora, puxei. Pela estrada, pela estrada? Qual foi? Não, desde estrada nós saímos da visão dos caras ali do morro. Então é o certo. Vamos estrada. Fá, que tu que tá com dois gel, eu tô aqui na frente. Tô indo, já. Tenta evitar o máximo de trocar tiro fora da safe, não troca. Tenta evitar o máximo de trocar tiro fora da safe, não troca, não troca, não troca, não troca, não troca. Pega a direita, pega a direita, vamo por cima dele. Bombaram em mim. Tô vendo. Veio o cabelo da pedra, quase caiu. Ficou miado. Querem que eu suba mais? Johnny, vem comigo. Fui direita, fui direita. Faz problema não, mano. Preciso, cara, preciso. Porra, errando esse tiro. Preciso? Preciso, tá errando tudo. Isso. Já flanqueamos. Eles vão querer descer esse granóis. Eles vão querer descer esse granóis. Vai ter que sofrer o gás, então? Visão. Tá aqui embaixo, eles estão indo na nossa direção aí embaixo, mano. Raja, 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 raja. Tchau, 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 tchau. Ô, até aqui, ó, na minha frente. Meu jogo crashou, voltou. Tá aqui, ó, na minha frente. Tá hoje, Johnny? Caramba, meu jogo travou do nada. Porra aqui, ó, 285. Ele por cima. Vai pra aí, vou por baixo. Ele tava ali naquela árvore, agora eu não sei se ele correu pra trás ou não. Ah, vem da rua, vem da rua. Rentei os dois, retei os dois, chegando no... Deitou. Deitou. Outro. É. Mais um tá no trailer amarelo, trailer amarelo, trailer amarelo. Outro. O trailer amarelo. O trailer amarelo, útil. Não tem opção. Deixei um tiro, o trailer amarelo. Deixei um tiro, acerta um tiro, acerta um tiro. Deixei um tiro, deitei. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Deitei, 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 deitei. Deitei, deitei. Já deitou, já deitou, relaxa, já deitou. Já deitou do gelo. Tá no 3, já no 3 no amarelo. Pode iniciar, pode avançar. Vou passar no drop, rapaziada. Tô tomando de baixo, tô tomando de baixo, rapaziada. Tô tomando de baixo. Fiz granada, morreu. Matei. Nice, amassamos a coisa. Esse gel é o que? Colete 3, colete 3 comigo aqui. Tem colete 3 novo aqui também. Sem gel, sem nada. Esse cara tá... Kit, alguém precisa? Tem kit pra caralho aqui, velho. Olha aqui pra mim. Fak, 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 fak. Rederização, rederização, rederização. Rederização. Ah, rederização bugou. Bugou lá embaixo, rederização bugou. Tem um 3 gelo. Meu Deus, mano. Gel, que que é gel? A gente tem cara na guarita aqui. Que que é gel, que que é gel? Eu quero, eu quero um. Tá com ele. Tenho 3. Ai, que jogo de federização bugou, mano. Aí, tem cara na guarita na frente, mano. Ah, eu dropei mais um. Tô vendo. Vou passar o ato 2. E agora, e agora, e agora, calma. Tem que ir por aí mesmo, mano. Por baixo, por direita, melhor. Ele já tá... Então, por direita, tem carro aqui, velho. Quer pegar o carro vocês não aí pra safe? Não dá, velho. Agora não dá. Caralho, a liderização bugou, mano. Os caras que tá nesse guarita, não? Os caras que tá nesse guarita, não? Os caras que tá na casa, tá na casa. Tá, tem um só, um só. Um na guarita, tem um na guarita. Tem na guarita, não. Tem um na guarita, bate. Já vi. Na guarita aqui, tem? Tem, eu vi um. Tem, já vi. Tem. Noventa e sete dele. Vou rajar o gel alto. Tentei o level up lá embaixo. Tentei o level up lá embaixo. Raje o gel, Johnny. Porra. Rajei, rajei. Lá embaixo. Deixou um tiro. Deixou um tiro. Cai. Tomei capa. Renderização de novo. Que nem o FAQ. Tô sem engelar. Ó o cara rushando aí. Aonde? Tô olhando aqui, tia. Vou, vou, vou. Pera lá, com o BAQ. Entrou um, BAQ. Bate, um BAQ. Bate aí. Tô olhando. Boa, moleque. Olha os caras da guarita. Não tem o gel, não tem o gel alto. Eu tenho um. Grosso aqui, BAQ. Pega. Já tô, já tô. Cara aqui embaixo, 195. Correndo no aberto, Comba. Comba, Comba, Comba. Deitei um. Deitei dois. Deitei o gelo, deitei o gelo. Não vai dar pra quebrar o gelo. Pega, pega seis. Vem vindo, vem vindo. Destruiu, ah, o Johnny destruiu os homens. O cara saiu da guarita, o cara saiu da guarita. Tô de peixe. Matei. O cara chegando na... O cara chegando na tiroliza. Comba, 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 Comba. Tem capa, caiu. Tem cara que mexer, tem cara que mexer, tem cara que mexer. Eu peio outro. Tá, fiz gel. Só precisa avançar. Não tem o gel, não tem o gel. Um tiro em cada um. Vou cair. Vou cair. Deitei mais um. Pega a pedra, Pac. A pedra é nossa. É o time do Brawl, o time do Brawl aqui na esquerda. A gente vai ter que segurar. A gente vai ter que segurar a esquerda. Vai ter que segurar a esquerda aqui. Tô tomando a guarita. Cai, não teve jeito. Guarita. O meu único gel é o de combate. Só vai alto. O combate tá segurando pra cá. Já ragei em muitos caras da God, mano. Não tinha o que fazer, sem colete. Também. Segura, ó. Aí tá cedo. Segura. Se tiver gel, taca o gel já e segura. O cara subiu no muro, alto. O cara subiu no muro. Ó lá lá, no muro. No muro, no muro. Jota pra tudo. Relaxa, atira não. Relaxa. Relaxa, relaxa. Passou, passou. Volta vai ganhar. Mantém, mantém alto. Vai ter segurado. A gente não pulou pro lado, a gente não pulou pra cima. Pô, ele pulou pra cima e não fez o lado. Galera, primeira partidinha da Liga das Estrelas. Vamos ver aqui quem ganhou. Com certeza vai ser a Nog, porque a Sefi fechou pra eles. Mas tamo junto, família. Jogamos demais. A Sefi colaborou, mas é nóis. Deixa o like aí, galera. Ganharam. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.